Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sentir? Hoje eu vou comentar do sucesso novo da Marília Mendonça, Transplante. Ela convidou o Bruni Marrone e ficou uma mistura daqui. Se você curte a sofrência, se você curte o sertanejo E os solos de violão bem colocados, não perde esse vídeo Porque eu vou comentar o show, vou começar o lançamento, o clipe, os prós e os contras E se esse vídeo chegar a mil likes, eu prometo que eu faço a videoaula. Você gostou dessa introdução? Quer ver como é que eu faço? Dê o seu like e assiste até o final Ajude o clove a expandir esse canal Dê o seu like e assiste até o final Curte e compartilha que será muito legal Por que Bruni Marrone? Eu adorei a música, achei ela incrível, achei ela forte Você pensou de cara em Bruni Marrone? De cara Por que assim? Eu não sei Sofrência Perguntaram, você pensou de cara em Bruni Marrone? Ela fez uma cara, eu não sei, assim E o repórter respondeu, sofrência Você acha que isso tem cabimento, Ivone? A Marília entende um pouquinho de sofrimento? Pô, a guria tem 22 anos, Ivone Você acha que é uma garotinha, uma adolescente, vamos dizer De 22 anos, sabe de sofrência, sabe de sentimento, Ivone? Eu acho que ela deve ouvir muita história de mulheres mais velhas Ah, história de mulheres mais velhas? Com certeza Porque ela meio que reflete o sentimento da mulher meio revoltada Mulher meio abandonada, aquela meio chifrada Aquela... é isso ou não? Sofrida, é sofrida, que sofre muita desilusão com os homens Porque, eu estive vendo Se ela fizesse musiquinha bonitinha De gente bem resolvida De gente feliz, com a família, tudo certinho Amor, casamento, tudo certinho Será que ia fazer esse sucesso todo, Ivone? Acredito que não Não ia fazer? O povo que é M, o povo que é Pi, é isso? Desgraça O povo que é desgraça O povo que é desgraça, melhor Tipo crise da Rede Globo Só tem família destruída lá, é isso? Isso Mas será que o sertanejo é só dor de corno, gente? Será que o sertanejo é só desilusão amorosa Gente com coração partido Ou tem algo mais? Esse clipe, esse lançamento da Marília Mendonça Me chamou Porque foram mais os pontos positivos do que os negativos Tá certo? E a pergunta é Por que Bruno e Marrone? Certo? Eu queria que você me ajudasse a responder Vamos ver aqui mais algumas coisinhas do clipe Olha aqui pra mim Você viu a expressão do Bruno? Esse coração aí O Bruno é um dos poucos artistas Que consegue falar com os olhos, com o nariz, com a boca O corpo dele vibra E eu não conseguiria pensar em outro nome Senão Bruno e Marrone Pra essa dor de coração O nome da música é o que? Como é que é o nome mesmo? Trans Plante Você viu a agonia da alma dele E como ele jogou isso no tom desesperado de voz Ele joga aquele rasgadão na voz Vamos chamar assim, aquele rasgadão E passa realmente muita energia O que que acontece? Eu vou ver os shows O cara tá falando de sofrimento Tudo como se eu estivesse mascando chicletes, meu Como se eu estivesse Sei lá Chupando um caldo de cana Chupando um sorvete Não passa emoção Não passa autenticidade Não é teatral Não é dramático Então essa música tá falando o que? Um coração desiludido Um coração que não quer assumir o amor E o Bruno representa o cara que tá indignado Pô, esse coração aí E aqui que está Talvez a grande chave das interpretações do Bruno e Marrone A palavra senti-mento Tá? Sentimento Embora 22 anos 20 e poucos anos Amarilha Sabe passar a questão do sentimento Então vamos ver mais um detalhezinho aqui Chega comigo Ele falou pra mim Ele ouçou a música Ele falou O que você acha? Eu falei Eu achei a música muito legal Vomita Talvez o seu transplante Me incomoda um pouco Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Ele pegou o seu transplante E associou o que? A realmente uma operação Voando sangue e tal Foi a primeira imagem que passou pra ele Foi o primeiro sentimento que ele teve E o músico Bom Do nível do Bruno e Marrone Eles estão preocupados com o que? Com a temática Da música A poesia pro Bruno e Marrone É importante O tema é importante O assunto é importante O pessoal de hoje Tá acostumado a ouvir aqui Tum Tchá 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 O que interessa é a batida Não interessa a letra Harmonia Poesia Não interessa nada O cara só quer ficar ouvindo aquilo Com a cabeça vagando Sei lá onde As gerações Recentes As gerações modernas Têm uma tendência a isso Mas não é o caso do Bruno Ele imagina E tanto quanto Eu estou tocando Quanto Eu estou cantando Eu procuro imaginar a letra Pra quê? Pra passar uma autenticidade A gente vai à igreja evangélica O cara tá falando O sacrifício da cruz de Jesus E canta aquilo Como se estivesse mascando chicletes Pensando no Na viagem de skate Que o filho dele fez Pela última vez Não passa sentimento Não passa autenticidade E você precisa pensar nisso Se você quiser Interpretações Vocais e instrumentais Que realmente façam sentido Eu estou dando Uma chave Que vale ouro Pensa naquilo que você tá cantando Pensa na hora de ouvir Vai ter mais acorde Vai ter menos acorde Vai ter mais solo Vai ter menos solo Mas tudo em função do Tema O tema aqui o que que é? O abandono A indiferença do coração E O Bruno e o Marrone Souberam viver isso Como ninguém Então a escolha Da Amarilha Pra Bruno e Marrone Ó Amarilha Você acertou Você tá de parabéns Viu? Chega mais aqui Que eu vou te mostrar Mais um pedacinho Já sofri uns pedacinhos A dor do amor é difícil mexer Não tem remédio Eu sou muito romântica Sou romântica ao extremo Olha aqui pra mim Você viu Uma Rony dizendo Que já sofreu O Bruno Confirmando E a Maria dizendo Que é muito romântica Ela deve ter levado Muito chifre de namorado Certo? Pra fazer as letras Desse jeito Mas de qualquer forma São interpretações Autênticas Eles passam Esse sofrimento No gesto do corpo E no vocal Precisa ser artista Pra fazer isso Tá? Quem não é artista Não consegue Chega mais Que eu vou te mostrar Mais um detalhezinho O que você imaginou O coração bombando Assim Saiu na casa Desse jeito É um transplante poético Olha aqui pra mim Ele imaginou a música Totalmente o contrário Do que tinha que ser No começo Aí ele parou Refletiu E conseguiu colocar No tom de voz Na postura corporal Nos gestos Aquilo que a música Realmente queria dizer Então o que eu digo Pra você Que tá aprendendo A tocar Que tá ligado Nesse universo Das apresentações vocais Com o violão Passa o sentimento Daquilo que você tá Tocando Senão Vai ser mais um No meio da multidão Que nunca vai se destacar Ok? Vamos ver mais um pedaço aqui Olha aqui gente Olha aqui ó Ele gosta mesmo É de mim Ela passa Autenticidade Vocês tão entendendo? Tá conseguindo entender Ivone? A hora que eu passo A hora que eu falo De ser autêntico De ser real Com a coisa Isso é importante gente É a interpretação É realmente A vida da música Esta música Tem tudo pra estourar Porque a letra é fácil É curta Certo? E ela usa Uma certa Linearidade Nos baixos Olha O primeiro acorde É Fá Tá aqui ó O baixo Segundo acorde Fá sem viz menor Tá aqui o baixo Depois faz uma inversão Fá Com baixo em Lá Tá aqui E depois termina no Si Veja ó É uma reta isso E olha aqui pra mim O ouvido gosta Desse tipo de sequência Passa uma ideia De linearidade Tá certo? E as músicas Que tem linearidade Facilitam o que? O coro Assimilação Em massa Facilita Que fique Grudento Percebeu a questão Da linearidade? Se você fizer o curso De harmonia Você vai entender A parte de cadências A parte de sequências E essa sequência É hiper popular Ela gruda mesmo E quando a Marília Faz os arranjos Eu acredito Que ela faça isso Se for intuitivo De uma maneira Muito bem feita E se for planejado Ó Parabéns Pra ela E parabéns Pra quem planejou Isso aqui gruda No ouvido E é por isso Que é linear Por isso que é gostoso De ouvir Tá bom? Vamos pegar mais um detalhe Aqui, Vone Chega aqui comigo Chega aqui comigo Oh meu Deus do céu A Marília Tem umas letras Que as vezes Eu fico meio Escuta Marília O que é dividir O último pedaço O último pedaço Do que é Marília? Tá? Ao mesmo tempo Que eu elogiei Com os aspectos positivos Ela fez aquela música Eu sei de cor Enquanto você tá indo Eu tô voltando Pô, que português horrível Marília Que poesia é essa? E aqui, ó Essa frase Ela tá totalmente desconectada Do contexto da música Ficou solta, né? Ficou solto Sabe? Será que Porque tá começando agora Não, mas a Marília Não tá começando Ô Marília Por que você faz essas coisas Nas letras? Tem tanta poesia Tanto sentimento Mas por outro lado Parece que você dá Algumas bobeadas dessas Bobeadas na concordância Ou no sentido mesmo Certo? E Eu fiz a música Se de cor Fez o infiel dela Né? Tem aí no canal E uma dificuldade Tremenda Pra acompanhar a Marília Nas outras músicas Sabe por quê? Porque a Marília Canta sem ritmo E fora de tempo Fora de tempo Acredite se quiser Se você está fazendo O curso de ritmos Via WhatsApp Você sabe o que eu tô falando Ela foge da pulsação Ela quebra A sequência Como os músicos São bons Os caras Segura a onda dela E tapa o buraco Mas você devia fazer aula Viu Marília? Pelo menos aula de ritmo Faz o meu curso do WhatsApp Que eu vou resolver teu problema Tá certo? Mas Mas Nesta música Ela não cometeu erros Nem de português E não cometeu erro De ritmo E detalhe Marília Você não precisou ficar aqui Mostrando tudo Os airbags Pra fora Nesse vídeo Seguindo você ficou mais comportadinho Ficou mais família Então eu gostei mais Tá bom? Eu acho que uma artista Do teu nível Não precisa estar mostrando Os peitos Pra fazer sucesso Na vida eu tenho que meter os peitos Mano Pode estar mostrando os peitos Entendeu? E olha que você fez um pouquinho de casa Até agora Pra chegar onde você chegou Né? Mas beleza Marília Eu vou te elogiar mais hoje Que realmente eu gostei Chega mais aqui Que eu quero comentar Um outro pedacinho Olha aqui ó E dirigiu por você Até a sua casa O cara faz A harmonia tá no tom de fá Tá? E ele faz um micro solo Que é isso aqui ó Muito bonito Tá? Isso aqui ó É típico do estilo country Do estilo blues Americano Ele usa o intervalo de sexta Lindo Olha aqui ó Eu gostei do arranjo Tá? Mas o Bruno toca violão demais Demais E faltou gente Faltou o violão Faltou a guitarra De chavando aí Pra quem fez o arranjo Poderia ter colocado Mais sentimento Gostei dessa parte aqui Foi muito bem feita Mas eu sinceramente Esperava mais violão Mais romantismo Tá? Mas esse trechinho aqui Foi bem colocado Porém Senti falta De mais alguma coisa E você que está ouvindo A minha reação Você está sentindo também Você não acha que tinha que ter Um violãozinho Mais bem trabalhado aí Um violãozinho Um solo Que destacasse outras partes Ficou meio parado Meio Aquém Da capacidade instrumental Do Bruno E do Marrone Porque o Bruno Toca demais Marrone toca também Ô Bruno e Marrone Vê se capricha mais No outro arranjo Caramba E você que está ouvindo Você concorda Que podia ter mais? Se você concorda Deixe os comentários Agora você acha Que o professor Cláudio Está viajando Deixe aí teu comentário Que eu quero saber Por que que você Que você discorda Da minha opinião Tinha que ter mais solo Pô O sertanejo Não é a base Violão Violão e viola Eles fizeram uma balada Meio moderna Mas faltou a solo Essa que é a minha opinião Tá bom? Chega mais aqui Que eu vou comentar O outro pedaço Que eu achei Legal Olha aqui Vamos ver aqui Olha aqui Mais ou menos Na metade da música Ela diz Para me esquecer Vai precisar de um Transplante Que poesia Marília Mendonça Que coisa linda Que você escreveu Muito bonita A tua dor é tanta Que não é É só outro coração Para resolver Então é uma sacada Poética Tremenda Ponto super positivo Da letra E do clipe E a interpretação Nela O tom de voz Que ela fez O jeitinho da boca O jeitinho Do Dos Como é que é? Dos cílios Sobrancelha A sobrancelha Perfeito Marília Amei Chega mais Que eu destaquei Mais um trechinho Aqui Você veja O poder Das duas vozes Olha aqui para mim Fantástico Chega a arrepiar Chega a arrepiar O Bruno Naquele agudo Rasgadão O Bruno Encobre tudo Com a voz dele É absurdamente Potente É uma ignorância A voz dele É um estrago Aquele rasgadão Muito bem colocado Se bem que o Bruno Ele sabe colocar o microfone Na altura certa Porque se é o mané Falando Ele põe o microfone Aqui Você não aguenta Estoura tudo Então como ele é um músico De ouvido muito bom Ele dosa o microfone A dica para você Coloca o microfone Na posição certa Tá certo? Sempre movido No retorno Sempre ouvido Preocupado Se aquilo que você está cantando Não está estourando O ouvido Dos outros Por isso que o Bruno É artista A hora que tende a aparecer Ele solta o agudo Solta o vibrato Solta o rasgado E é bonito E não enche o saco Não estoura no ouvido E o marrone Como sempre Fazendo aquela segunda voz Para lá De equilibrada O marrone parece Que não aparece Tá certo? Ele tem a humildade De não aparecer Mas se fosse só o Bruno Ivone Não ia ficar tão bonito Porque não ia preencher Tanto a voz Verdade Tá entendendo? Então aqui É a química Bruno e marrone De anos e anos De parceria Impecáveis Meus queridos Bruno Marrone Nota 10 Para vocês E agora aqui Presta atenção No outro trecho As três vozes Olha como aparece Com clareza As três vozes Ao me esquecer Vai precisar De um transporte Olha aqui Apenas Maravilhoso Marília Bruno Marrone Não tem o que falar Desejo que vocês Arrebentem com esse sucesso Tá? A música Tem as partes técnicas Tem a parte do solo Que eu acho que poderia ter Um pouco mais Mas realmente Eu gostei E você O que você achou Desse sucesso Do Bruno e marrone Você acha que isso vai Emplacar mesmo? Deixa a sua opinião Nos comentários E se você quiser Que eu explique a música As batidas Os acordes Até os pedacinhos Dos solos Com detalhe Deixa nos comentários Porque chegando A mil likes Sabe o que eu vou fazer Ivone? Se chegar aos mil likes Amanhã Não Ou se chegar semana que vem Eu vou fazer a música Explicando Tintim por Tintim Oba O pessoal tá pedindo Tá querendo Tá? Então Vamos colocar a meta Dos mil likes Eu estou com uma outra meta Que é chegar aos Cem mil inscritos Se você tem Assistido o professor Clóvis Até aqui É porque você tem gostado Do meu trabalho Tá? E Se você me Ajudar ao chegar Aos cem mil inscritos Logos Eu prometo Que eu vou dar Uma atenção exclusiva Ao canal De Music House Eu estou com mais De mil pedidos De música Mais de mil pedidos De solo E não tem como Eu realizar Se eu não ficar A tempo integral No YouTube E pra ficar A tempo integral Atendendo vocês Que é o que eu gostaria Eu preciso do que? Que você compartilhe Ah, pessoal Deu um joinha Lá tá bom Não tá não Eu preciso que você Compartilhe os vídeos E recomende Para os seus amigos Do Facebook Os seus amigos Do Instagram E os seus amigos Dos grupos Do WhatsApp Faça isso Que nem assim Eu atinjo a meta E eu prometo Que eu vou estar respondendo A muito mais pedidos Beleza? Galera Até a próxima aula E um super abraço Aqui no Professor Clóvis E um super abraço E um super abraço E um super abraço